Portal Forrozão do Madeira A Jéssica tá louca, 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 louca pra dançar, vencer e rebolar A Jéssica tá louca, 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 louca pra dançar, vencer e rebolar Quando chega na festa, a galera pira, todo mundo vira, vem ela dançar, ela só pensa em rebolar Doida pra mexer, doida pra coxinha se vim com o linguar Quebrar de lado, gostosinho, requebrando sem parar, essa Jéssica tá doidinha, maluquinha pra dançar Quebrar de lado, gostosinho, requebrando sem parar, essa Jéssica tá doidinha, maluquinha Louca, louca pra dançar, vencer e rebolar A Jéssica tá louca, louca pra dançar, vencer e rebolar A Jéssica tá louca, louca pra dançar, vencer e rebolar O meu amigo Terpice Neves, gostaram de PVH, galera que acompanha a máquina A Jéssica tá louca, dá pra dançar, vencer e rebolar A Jéssica tá louca, é pra dançar, vencer e rebolar A Jéssica tá louca, é pra dançar, vencer e rebolar A Jéssica tá louca, 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 louca pra dançar, descer e rebolar A Jéssica tá louca, louca pra dançar, descer e rebolar Quando chegar a festa, a galera filha, todo mundo filha Vem dela no sal, ela só desce e rebolar Oh, ela quer mexer, ela quer receber nossa senhora Quebra de lado, gostosinho, é quebrando sem parar Essa Jéssica tá doidinha, maluquinha pra dançar Quebra de lado, gostosinho, é quebrando sem parar Essa Jéssica tá doidinha, maluquinha Louca, louca pra dançar, descer e rebolar A Jéssica tá louca, louca pra dançar, descer e rebolar Esse solo vai ficar na sua mente Vem dançar comigo então Portal Forrozão do Madeira A Jéssica tá doidinha, maluquinha pra dançar, descer e rebolar A Jéssica tá doidinha, maluquinha pra dançar, descer e rebolar A Jéssica tá doidinha, maluquinha pra dançar